Se lá vai o João Pestel Se lá vai o João Pestel Se lá vai a noite e o vento lá fora Subia forte, não se vai embora Conta histórias ou nunca acabar Coisas de encantar E o vento não sopra sol Também traz ao menino Devagar, muito de mansinho Levando o bebê ao pegar o soninho Já lá vai o João Pestel Voz que não engana E o João que sabe o que faz Vê o menino adormecer em paz Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Amém. O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar 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 Tenho dito O cimunhudo A choramingar A choramingar A choramingar A choramingar A choramingar Para não mais voltar Por que dormes? Por que dormes? Frei João Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Dlin, dlin, dlão Dlin, dlin, dlão Por que dormes? Por que dormes? Frei João Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Porque dormes? Porque dormes? Frei João Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Dlin, 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 dlin Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Logo outra surge ao lado E o céu fica iluminado Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Logo outra surge ao lado E o céu fica iluminado Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Bom barqueiro, bom barqueiro Deixai-me passar Tenho filhos pequeninos Para acabar de criar Peçará, peçará Mas algo ficará Se não for a mãe da frente É o filho lá de trás Bom barqueiro, bom barqueiro Deixai-me passar Tenho filhos pequeninos Para acabar de criar Peçará, peçará Mas algo ficará Se não for a mãe da frente É o filho lá de trás Esta era a moda Que a Rita cantava Esta era a moda Esta era a moda Que a Rita cantava Lá na praia Não valeré Ninguém lhe ganhava Lá na praia Não valeré Ninguém lhe ganhava Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Esta era a moda que a Rita cantou Esta era a moda que a Rita cantou Lá na praia nova, ninguém lhe ganhou Lá na praia nova, ninguém lhe ganhou Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava Esta era a moda que a Rita cantava Esta era a moda que a Rita cantava O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz a cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João a choramingar O balão do João O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz a cantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Leva o balão pelo ar Fica então o João a choramingar O balão pelo ar O balão pelo ar José Zito José Zito já te tenho dito Que não é bonito Andares-me enganar José Zito já te tenho dito Que não é bonito Andares-me enganar Chora agora José Zito Chora que me vou embora Para não mais voltar Para não mais voltar Chora agora José Zito Chora que me vou embora Para não mais voltar José Zito Já te tenho dito Que não é bonito Andares-me enganar José Zito Já te tenho dito Que não é bonito Andares-me enganar Chora agora José Zito Chora que me vou embora Para não mais voltar Chora agora, José, se tu chora Que me vou embora Para não mais voltar Já lá vai o João Pestana Pé-ante-pé Voz que não engana Vem de longe, já muito cansado Pobre João, coitado Faz-o, ó, menino também Faz-o, ó, que o soninho já vem Cai a noite e o vento lá fora Subia forte, não se vai embora Conta histórias ou nunca acabar Coisas de encantar E o vento não sopra sol Também traz ao menino o ó Devagar, muito demais Levando o bebê Ao pegar o soninho Já lá vai o João Pestana Voz que não engana E o João que sabe o que faz Vê o menino adormecer em paz Hum, 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 hum Hum, 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 hum Amém. Fr. João, Fr. João, vai tocar os sinos, vai tocar os sinos, blin, 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 blin. Porque dormes, porque dormes, Fr. João, vai tocar os sinos, vai tocar os sinos, blin, 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 blin. Porque dormes, porque dormes, Fr. João, Fr. João, vai tocar os sinos, vai tocar os sinos, blin, 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 blin. Fr. João, vai tocar os sinos, vai tocar os sinos, blin, blin, blin. Brilha, brilha lá no céu, A estrelinha que nasceu. Logo outra surge ao lado, E o céu fica iluminado. Brilha, brilha lá no céu, A estrelinha que nasceu. Brilha, brilha lá no céu, A estrelinha que nasceu. Logo outra surge ao lado, E o céu fica iluminado. Brilha, brilha lá no céu, A estrelinha que nasceu. Bom barqueiro, bom barqueiro, deixai-me passar. Tenho filhos pequeninos para acabar, Tenho filhos pequeninos para acabar de criar. Peçará, peçará, mas algo ficará. Se não for a mãe da frente, É o filho lá de trás. Bom barqueiro, bom barqueiro, Bom barqueiro, deixai-me passar. Tenho filhos pequeninos para acabar de criar. Peçará, peçará, mas algo ficará. Se não for a mãe da frente, É o filho lá de trás. Se não for a mãe da frente, É o filho lá de trás. Esta era a moda que a Rita cantava, Lá na praia não valeré, Ninguém lhe ganhava. Lá na praia não valeré, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhou. Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhou. Esta era a moda, Lá na praia não valeré, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava. Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava. Esta era a moda, Lá na praia não valeré, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava, Ninguém lhe ganhava.